Desta falta do John Brown, a ir fazer um bloqueio já depois do seu colega de equipa ter passado perfeitamente desprezificada agora esta situação e a João Moutinho a tentar acalmar as coisas pede agora um desconto de tempo quando a sua equipa mantém-se, no entanto, no momento do marcador reacendo por 2 pontos, 15 e 18 é o resultado, quando faltam 6,41 para jogar não tem abundado pontos neste encontro, faltam de facto aqui muitos pontos as porcentagens das equipas devem manter-se nesta altura ligeiramente na casa dos 40% como estavam há pouco no outro desconto de tempo imediatamente antes de começarmos a nossa emissão tivemos o cuidado de tentar contar os espectadores que nesta altura eram cerca de 75, agora já estão um pouco mais, talvez 120 Cecília, esse microfone aberto aí junto ao banco é elucidativo para os nossos telas-pensadores da intensidade do treinador nesta altura Oh Carlos, estou-te a ouvir muito em baixo, o professor Mário Palma, agora já ouve-se melhor já mudei de posição, o microfone emissor aqui estava com algumas interferências também por causa das outras rádios o professor Mário Palma esteve a dizer aquilo que tem dito aos jogadores em termos de semenamento de campo e de marcação aos adversários, eles não estão a respeitar aquilo que ele está a dizer e o que ele quis foi neste momento reforçar, eles têm que marcar os adversários e não deixar de facto que as bolas passem para a equipa do Aveiro Jogueira é essa basicamente a mensagem que ele tentava transmitir durante o jogo inteiro, até agora Obrigado Cecília, vamos então para estes últimos seis minutos da primeira parte da Gomuza a criar agora uma boa situação de lançamento a falhar, Paulo Duarte no ressalto a tentar meter velocidade, mas a perder ali momentaneamente o controle de bola Dois jogadores muito semelhantes a Estatura, Cerezo e Paulo Duarte são quem comandam os respectivos ataques Embora Danny Strong procurasse organizar agora o ataque com a operação com John Brown A falta de Doug Mood, a falta com o corpo sobre John Brown A segunda falta de Doug Mood Vejam aqui, a repetição Uma boa finta, a entrada para uma menina de fundo E outra vez a fazer falta ao Ludo de Doug Mood a empurrar o Vitor Alemany e desta vez o Zalbos Smenta de deixar a subir o Vitor Alemany foi até ao sexto para marcar Reagir muito bem a beneficiar dos seus novos apoios e da sua capacidade de trigo para superiorizar ao adversário da Gomuza E Gomuza que agora tenta ir para a linha final Cerezo e a falta A falta de Vitor Alemany Estamos sinceramente a gostar muito do trabalho que tem sido o John Brown que está, não diga meter no voce porque não é fácil meter no voce aquele que foi porventura o melhor pós-terme Mas está, de facto, a limitar tremendamente as ações ofensivas do Doug Mood que não está a conseguir libertar-se para um contra um com êxito e com a facilidade com que o fazia na temporada passada Agora a beneficiar de um bom bloqueio o Danny Strong não ajudou e o Doug Mood aproveitou agora sim para se libertar e marcar Vejam na repetição do lado contrário John Brown ficou preso no bloqueio e não teve tempo para recuperar Agora um lançamento perfeitamente precipitado do Danny Strong Acertando no bico da tabela Magnífico passo A reputada por uma assistência que permita da Gomuza o seu segundo teste consecutivo E ao empate de 22 quando estamos praticamente nos últimos 5 minutos desta primeira parte O Jogueira agora a perder consecutivamente a bola Muita, muita falta e muito empurrão ali sobre John Brown que por pouco não consegue marcar Bem na entrada para o sexto o Paulo Duarte penetrando, assistindo depois o John Brown podia ter ido mais cedo para o sexto mas preferiu optar pelo contacto para poder ganhar mais uma falta do adversário John Brown dá um ponto de vantagem à sua equipa João, isto está longe emocionante é certo mas está longe de ser uma primeira parte boa com 45 pontos marcados até agora em 15 minutos de jogo não está a ser de facto brilhante o desempenho ofensivo das luzes Então se lembrarmos o que aconteceu por exemplo ontem em que passados cerca de 5 minutos uma das equipas ainda somente tinha 2 pontos é bastante melhor Bom, mas isso é uma comparação pela negativa, João uma comparação pela negativa Falta de Vitor Alemani nesta entrada para o sexto deste esforçado jogador Daniel Cerezo Reentrou o Flávio Reentrou o Flávio sem o Artur Cruz Paulo Simão não, mantém-se mantém-se o Artur Cruz portanto uma alteração em termos da forma como a equipa vai jogar agora Jimmy Moore é o jogador preferido o Mário Palma também à procura de uma outra solução bom, isto não é falta, João não há falta ainda que seja fora do campo o jogador não pode é, porque eu estava dentro do campo e estava em Jico Noibra mas foi nitidamente projetado projetado, exatamente John Brown ele está mais uma vez com a eficácia do seu lançamento de gancho a converter o seu 9º ponto magnífica partida é esta que está a realizar na equipa do Averro Jogueira John Brown lançamento longo de Artur Cruz e ali o Ressalto esta capacidade de gancho de John Brown é de facto notável apetece dizer deem a bola ao homem ponham a bola lá dentro ponham a bola no jogador e encarrega-se principalmente da tabela defensiva de ganhar o sucessivo Ressalto ali o Ressalto sabe distribuir agora recebeu a bola tinha dois jogadores pendurados em cima de si foi à procura do atirador do Joana Alijas Mário Palma pediu agora um desconto de tempo 3º dando para trás Dagmur se pintando Paulo Simão tem agora a ocasião de mostrar também as suas qualidades de grande atirador a ganhar agora mais qualidade da partida nestes dois últimos minutos jogou-se melhor ofensivamente Alijas pintando Alemany a lançar três pontos a marcar também e agora sim começam a surgir outras soluções no jogo começam os jogadores este Vitor Alemany a semana passada estava perfeitamente desintegrado do que andava a fazer dentro do campo tinha chegado lá na veste ou dois ou três dias antes hoje parece-nos estar melhor e não nos custa a desenhar com com Pocados eu vou tentar colocar o meu microfone mesmo ao pé do João Mutinho para ver se conseguimos ouvir o que ele diz e se ele deixa vamos ver cuidado vamos tentar chegamos espera pujosa mete dentro vamos pular o Jone mete lá dentro ele cria os equilíbrios mete fora levantamento exterior Alijas cantam o canto e o bola é a mesma coisa vamos jogar só seríamos rápido na transição a seguir jogamos mete dentro no Jone jore cria os equilíbrios e vocês têm que ter confiança está entendido? podem traduzir está traduzido do fundo é curioso aquilo que acabávamos de dizer exatamente o treinador principal homem português e o dejunto inglês e o dejunto pão americano aquilo que o João Moutinho está a dizer neste desconto de tempo foi aquilo que nós tivemos há minutos atrás é que neste momento a solução ofensiva da equipa do Jone é claramente meter a bola no Jone deem a bola ao homem foi a expressão que utilizámos há pouco deem a bola ao homem é o homem do jogo nesta altura e depois a partir dos desequilíbrios provocados pelos ajustamentos defensivos da equipa dos Estrelas irá procurar a melhor solução para lançar o sexto mudança tática mudança para uma zona 1-2-2 vamos ver se os Estrelas conseguem encontrar espaços para tiro entre movimentação defensiva por parte da equipa do Averjegueira grande entusiasmo põem na gestão da sua defesa e conseguem o corte e a posse de bola através de Dennis Strong depois de um corte tocando na mão de um companheiro 31-26 2-45 John Brown agora para a posição interior a falhar no entanto lançamento 9 perdas de bola nesta altura para a equipa dos Estrelas sem lançamento 7 para a equipa do Jogueira portanto 16 perdas de bola para as duas equipas 2 agora da mesma equipa no ressalto não é mal eu costumo dizer nestas circunstâncias que é preferível do 2 do que nenhum porque se não for lá nenhum se calhar um adversário consegue o ressalto ofensivo se lá foram os dois não conseguiram o posse de bola mas pelo menos estavam lá os dois 9 ternobas ou se fosse bom a 100 lançamento por parte da equipa dos Estrelas muito acima daqui um que é normal nesta equipa Flávio com muita precipitação no seu lançamento então costuma ter um lançamento muito mais pausado aqui procurou acelerar a sua execução e depois não conseguiu acertar Dennis Strong esteve magnífico no ressalto defensivo aí está o 2 contra 1 a surgir Paulo Duarte com toda a calma a ir até o Pia marcar e aí está os desequilíbrios a partir de meter a bola na posição de Boston muito bem soltado agora pela equipa do Aveiros Guerra que está claramente nestes momentos finais da primeira parte a controlar melhor as operações a controlar melhor até defensivamente o jogo ninguém saiu a degluse este tenta avançar mas não consegue concretizar e depois a superioridade na tabela defensiva é normal para a equipa do Aveiro Jogueira impõe-se para esta fase ascendente da equipa do Jogueira Basket deem a bola ao John Brown deem a bola ao John Brown ele está a jogar tão bem de uma maneira de outra o nosso aplauso aqui para este extraordinário jogador pelo menos para a extraordinária partida que hoje está a fazer ele está visivelmente esgotado o desconto de tempo vai servir os propósitos da equipa do Jogueira que tem a sua melhor estrela neste momento o John Brown visivelmente esgotado aqui está o ressalto ofensivo eu vou tentar fazer o mesmo agora do lado da equipa do Estrelas da Avenida não pode dizer Jimmy vamos embora Santi vamos outra vez se eles estão em uma zona precisamos de passar o pão da equipe e o bola vai para o corner e o bola vai para o corner e o bola vai para o lado 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 porque vai dentro também porque vai dentro também ok agora o Maurio Palma a falar inglês são muitos estrangeiros da equipa Carlos Barrocas vão continuar vamos traduzir é fácil quando a bola entra no posto tem que haver cortes para o sexto quando a bola entra no corner que é o canto tem que haver cortes para a bola para criar linhas de passe a preocupação digamos assim com o ataque à zona que está realmente a causar grandes incómodos à equipa dos extremos e agora um desconto de tempo mais um na sequência para a equipa do Averes Guerra que não teria complementado as instruções não, não prefere pedir mais um desconto de tempo prefere pedir mais um desconto de tempo e acalmar a equipa descansá-la defensivamente descansá-la fisicamente para tentar neste minuto de 8 eventualmente amelhar mais alguns pontos exatamente ele diz aos jogadores gerir saber gerir 9 pontos de vantagem aqui em ressalto os 16 contra 18 da equipa do Averes Guerra é uma superioridade na multa de tabela mas embora pequena mas evidente com John Brown a ser o grande protagonista nestas peças acabados os descontos de tempo de um e do outro lado proposição da Bona para a equipa dos Estrelas 9 pontos abaixo no marcador 1 minuto e 8 para jogar e substituições muitas substituições na equipa dos Estrelas que volta a ter em campo o 5 inicial o Arcega na posição de base extremos o Jimmy Mour e o Flávio Nascimento nos postos o Santiago Toledo e o Dagmude 2 contra 2 tem que virar a bomba para o lado contrário e depois um dar-me de Santiago Toledo Vitor Alemany foi quem concretiza aquele roubo de bola e a equipa do Esgueira vai controlar certamente há um diferencial de 20 segundos portanto ainda vai dar mais uma posse de bola pelo menos à equipa dos Estrelas mas vai certamente jogar com muita calma a equipa do Esgueira nesta posse de bola 7 segundos muito bem jogado luta tremenda no salto a lançar Vitor Alemany ali podia ter a bola a bola ia fugir das mãos que ainda procurou com um toque marcado 13 segundos para acabar vamos ver quem é que decide esta última posse de bola Jimmy Mour vai jogar 1 contra 1 pelo meio do campo 5 segundos para jogar vão ao próprio campo Arcega não consegue lançar fica desesperado consigo próprio atira a bola contra o som não conseguiu aproveitar os últimos segundos para uma tentativa de lançamento precede as virtudes da defesa adversária bom e é tempo de intervalo aqui em Almada no Complexo de Esportes de Almada vamos para já passar a emissão para o estúdio voltaremos dentro de alguns minutos para a segunda parte deste encontro até já